Noelle, olha minha nova espada Asta Eu tô passada, chocada Meu Deus Jesus Tô vindo pela primeira vez É verdade, a única coisa que o Asta-san tem de pequeno É a altura dele Tão baixo que não dá nem pra ver o sorriso dele Aquele sorriso Malicioso Sacrificar os cidadãos Pela prosperidade do seu reino É um caralho Asta dá de 10 a 0 nesses dois Aprendam Quando você cresceu numa igreja, mas o seu poder vem do diabo Asta Seu herege O sangue de Jesus tem poder, tem poder Valeu a pena Com certeza valeu a pena Aí dizem que o episódio 63 de Black Clover É o episódio mais bugado da história dos animes Patético Finalmente um adversário digno Então Otaku, comenta aqui embaixo Pra gente encerrar a discussão Qual o episódio mais bugado? O de Black Clover Ou o de Naruto? Eu acho que os dois dão um belo do empate Fala Otaku de Cultura Vide na voz Narrando pra você O compilado de melhores memes De Black Clover Em imagens Ou seja, já vai deixando a sua poderosa magia no like Pra receber mais vídeos como esse É só você se inscrever no canal Clicando no botão vermelho aqui embaixo Ah, uma coisa Só os inscritos no canal Vão conseguir aprender a magia Já fica a dica Eu dormindo de boa A aranha indo me picar Minhas três largatichas de estimação A aranha André, Rogério e Robson É isso aí, pessoal Acabem com ela Eu acho que eu 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 acho que eu Tomei no... Todos sabemos, Asta Agora, por favor Para Droga Eu até agora só fiquei gritando Ah, jura Ah, jura Ah, sério Sem magia O que você é? Sou o futuro rei mago Musculoso Matador de javali Antimagia Conquistador de freira O cara que tem O Gria Moire De cinco folhas Nozel Eu serei o rei mago Yuno Não Será eu Demônio Invoca a tempestade Que absorve magia Ela cai em cima do Asta Asta Era só isso Yuno e Nozel Maluca brabo Ayame Tá vendo aquele cara ali? Arregaça, fi Vou te falar Nós vamos entrar na porrada Eu não vou arreglar pra tu não, hein Passando que eu tô de brincadeira contigo Quando tu vives por 500 anos Apenas pra salvar a humanidade Eles te acusam de ser um demônio E tentam te executar Pois é A realidade Tende a ser decepcionante Eu brigo na escola A minha mãe Meu Deus Eles te bateram Você se machucou Meu pai Quem venceu? Se teu pai não for assim Então Ele tá sendo um pai muito errado Como você assiste duas temporadas de um anime Em um dia Otakus Ultrapasse seus limites Aqui e agora Entre parênteses Nós temos muito tempo livre Muito Quando você entra no quarto do Bacasta E ele está Eu lau a drum Hehehe, boai Minha cara na prova da escola O meu cérebro Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Olá Nezuko de Demon Slayer Kimito na Aiba Olá Nero de Black Clover Se elas não forem perfeitinhas assim Então eu não sei O que é perfeição Olá Drake de Tokyo Revengers Olá Magma de Black Clover Esses dois Adoram segurar uma bandeira Será que eles gostam de segurar outra coisa também? Hehehe, boi Eu estou falando de segurar a vela Tá meus amigos É só isso Você é louco? Uma emoção finalmente está bem animado Mano Antes era só meme Agora tu realmente parece um anão Importante é que nós está no shape Saco trapézio descendente do pai Aqui podemos ver que o Asta não gosta da irmã Lily Ele só tem fetiches por freiras Que Deus os abençoe A Vanessa Nissan Está brilhando mais do que o normal Esse Asta Mesmo tendo crescido na igreja Ele se rendeu às tentações Noelle? Não Asta, cadê a sua magia? Pergunta pro posto Ipiranga Se no posto Ipiranga tem tudo Deve ter a resposta, né? Quando você é o transporte Mais em Black Clover Tô triste Não tô feliz Professor Pelo menos uma aluna está prestando atenção A aluna Ai, Black Clover tem ótimos personagens Se perguntar pra ela O que ela entendeu Ela só vai falar isso aqui Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Mangá Mangá colorido Netflix Adaptation O importante É que tá muito fiel Dá pra saber que são as duas Meu amigo Você tá imaginando muita coisa Com essa garota Você acabou de conhecer ela Eu automaticamente Ela é muito linda Aquele sorriso Quando ela mostra os dentes E ai Aqueles belos olhos E as orelhinhas dela Ai Nem se fala o cheiro Gado demais Quando você nasce órfão E sem magia Tô triste Não tô feliz Mas daí você é o protagonista Do Shonen Parece que o jogo virou Não é mesmo? Mago iniciante Finalmente tem um novo feitiço Ria Temos um novo feitiço Quem é essa garota? Nunca nem vi Quando a Mimosa e a Nero Tentam te roubar O Bacasta Ei Eu paguei mil batatas nele Ele é meu Você é uma maldita Filha da p*** E baranga Yuno contra qualquer outro vilão Yuno contra o Zenon Coelec Bora trabalhar junto Claro mano Me chamo Lieb Libere Biele Kaleb Baby Baby do Birulebileb O que? Naruto Se você quer se tornar o rei mago Basta gritar isso a cada minuto Asta Tem certeza? Naruto Funcionou pra mim Vai funcionar pra você também Confia Mas se funcionou uma vez Pode funcionar de novo né? Kurostaki-kun Naruto-kun Melioda e Sama Bacasta Isso aí Noelle Ensina pra essas filhinhas de papai como é que se faz Pare de correr atrás de uma freira Ou pegue a merda do baralho inteiro Asta Tinha que ser um gado Gado demais Quando seu professor é ignorante Mas ele quer elogiar o seu grupo por terem feito um ótimo trabalho Muito bem Bom trabalho Seus idiotas Pelo menos ele tentou Mulheres Homens não choram em Titanic? Não Eles não tem sentimentos Os homens Obrigado por tudo Espero que possamos nos reencontrar Eu vou chorar Eu chorei bastante já Asta se levanta e a abertura do anime começa a tocar Lieb automaticamente Vou ser o seu amigo e te ajudar Não precisamos lutar Esse daí até que foi esperto Porque fala sério Quando a abertura começa a tocar O protagonista tira poder De tudo quanto é lugar Principalmente do Meme original Black Clover É o que dizem A arte se inspira na realidade Ahn? Já está na hora? Cagar Toda hora é a hora Mangá Anime Netflix Adaptation O importante É que a adaptação Está muito fiel Isso que importa Quando o Asta e o Magma Param de gritar Mó paz Asta bebê Asta um pouco mais Crescido Asta um pouco mais É Homem anão Quando você é solteira E está andando de boa no reino Roy Gado demais Irmã Case comigo Sim Black Clover Isso sim seria um final decente Briga do Asta vs Uno Ah O Asta O que foi? Acabou a mana Foi Eu não faço mais amizade com vocês não Socorro Quando você sofre bullying por muito tempo E nem liga mais Cara Olha eles me zoando Ainda bem que eu já estou acostumado Espadas do Asta Grimório do Asta O Asta Resumo Da vida do Asta Disse que gosta de animes Ah Bora sentar pra trocar um papo Falou que Black Clover é ruim Eu não faço mais amizade com vocês não As merdas que falam de Black Clover O que eles sabem sobre o anime A única coisa que sabem É do episódio 63 bugado lá Só pode Naruto Boku no Hero Firetale Tutu de novo E assim nasceu Black Clover Claro A fórmula pros shonen É sempre essa Bota Naruto Que tá feito Black Clover Também Black Clover Parece um cão chocando manga Outros magos em Black Clover Usam vassouras Para voar Representando os magos Antigamente O Asta Surfe na espada No torneiae Se isso não é voar com estilo Então eu nem sei o que é voar Digo O que é estilo Como foi o episódio de Black Clover A magia dele está em outro patamar Como eu vi o episódio de Black Clover A magia dele está em outro patamar Referências Quero ver quem entendeu Mario comendo o cogumelo E crescendo Asta de todas as idades Um dia Asta Quem sabe Um dia 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 Tchau, tchau.